Música 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 Oxi, o que tem? Está aqui, o que? Oxi, que bom Tem? Oxi, sai daqui Cuidado, eu estou aqui Viu? Oxi, o que tem? Oxi, o que? Ele vai estar de coração Aí eu vou lá para fora Oxi, o que deu daí? Está frio lá fora Uai, o que está aí? Oxi, o que está aí? Oxi, cadê? O que está aí? O como, uai? Vou descer com cuidado pelo pai, uai E morreu Oxi, o que que é isso aqui? Oxi, uai Sai daqui por dentro. Não vou sair não. Olha a minha bota nova, eu sou o gato de bota. Vai nascer quando eu bato, eu não sei, será que é? Oxi. Olha lá, uma bolichaca que parece um boi, eu vou matar ela. Oxi, o que é isso aqui? Ai, olha. Olha a pizza que eu vou comer sozinho. Tu não pode comer não. Vou pular, uai, socorro. Eita, Kátia, uai, não quero mais não. O que é isso? Surpresa. A brincadeira acabou, todo mundo pra fora.